Vamos agora acionar o Divino Rufino Peraí A informação que me passaram era o seguinte Ô Yuri, organiza aí É uma pizzaria que tem prejuízo por causa de queda de energia Aí me aparece o Divino com... O que é que tá escrito ali? Don't disturb Disturbe Não perturbe Por que isso aí Divino? Por que essa estapa rolha aí? Ô Luares, a gente tá rindo pra não chorar Porque a situação aqui é feia, viu? Nessa pizzaria no Setor Sul Samuel Dias vai mostrar Que o Vinícius, que é dono da pizzaria Dormiu aqui, ô Luares, de ontem pra hoje Por quê? O que que tá acontecendo? E esse tapa-olho aqui ele usou pra dormir Tentar, né? Relaxar um pouquinho Ele dormiu aqui esperando o pessoal Da Equatorial Esperando o técnico Por quê? Porque acabou a energia aqui ontem Por volta de nove horas da noite De lá pra cá De nove horas da noite Até agora Acaba a energia e fica meia fase Acaba a energia e fica meia fase Agora tá meia fase E a câmara fria Onde ficam os ingredientes das pizzas Não funciona com meia fase Então ele ligou na Equatorial Falou, ó Eu sou dono da pizzaria E eu tô perdendo os meus ingredientes Tô tendo que jogar fora Então ele montou a caminha dele aqui Improvisou E ficou esperando o técnico da Equatorial Que não chegou Simplesmente não chegou Pra tentar fazer o prejuízo Seja um pouquinho menor Ele pegou esse refrigerador aqui De pôr refrigerante Suco E pôs um pouco Dos ingredientes aqui Só que isso aqui Não gela igual Uma câmara fria, gente Ele não sabe Até quando isso aqui Vai aguentar Imagina o prejuízo Que esse cara tá tendo Ele tá aqui, ó O Vinícius Vinícius Você tentou dormir Você trouxe até o tapa-olho ali Eu acredito que você não dormiu bem De jeito nenhum Porque como é que dorme Com prejuízo desse? Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Aloares Por estar presente É, a situação aqui no setor sul Tá de total desespero, né? É igual você falou mesmo Não dá pra dormir Porque ontem a gente já teve Que fechar mais cedo Aí tem os prejuízos dos insumos E é isso A gente tá em total desespero E aí você ligou na Equatorial O que que eles falaram? Olha, eu liguei lá várias vezes Mais de 100 vezes É... Tem vários protocolos lá Gerados lá Eles falam que vai mandar o técnico Só que não vem Inclusive na última chamada Da... Que foi às 21 horas Que eu encerrei mais cedo ontem Eles falaram que tinha até 3 horas da manhã Pra resolver Sendo que até agora não resolveu Por isso que eu tive que dormir aí Porque senão tinha um prejuízo bem maior, né? Do que eu já tô tendo Você imaginou que talvez eles viessem Então na madrugada Por isso que você ficou aqui Sim, sim Imaginei que eles iam vir na madrugada, né? Pra ver essa situação, né? E não é só seu estabelecimento, né Vinícius? Agora há pouco, antes de entrar ao vivo Você me levou ali na barbearia Que fica aqui do lado E o barbeiro também tá em meia fase Sim, ele também tá em desespero Tá em desespero Ele tem até um freezer lá de picolé e sorvete Que foi perdido Que ele vende lá Então assim, os comerciantes aqui Tá pedindo socorro Pra prefeitura Pra Equatorial O governador que tá aqui do nosso lado Governador, dá uma olhada pra gente Tá acabando a energia com muita frequência aqui na região? Com muita frequência Muita frequência mesmo Inclusive agora que o tempo tá mais fechado É essa hora que a gente fica com medo Inclusive, como final de semana A operação nossa é maior A gente tá querendo até colocar gerador Pra não ter um prejuízo grande É um ponto bom pra você aqui, né? Você tava contando Que talvez você até viabilize mesmo Essa alternativa de alugar um gerador É um gasto a mais que você vai ter Mas você não queria se desfazer do negócio É um ponto bom pra você Você tá vendendo E infelizmente tem que lidar Com essa questão da falta de energia Infelizmente O descaso total da Equatorial Que tinha que pelo menos dar um suporte pra gente Falou, Ares Eu estive lá na barbearia Conversando com o barbeiro Mandou um abraço pra você Falou que é um grande fã seu E ele tava deitado no sofá E eu falei assim Escuta Em meia fase A maquininha também De cortar cabelo Não funciona Aí ele falou assim Não, não funciona Resumindo O Vinícius tá sem trabalhar Esperando a energia voltar O barbeiro tá sem trabalhar Esperando a energia voltar Não sei mais quantos comerciantes aqui Da região sul Tão esperando a Equatorial Tomar uma providência Pra energia voltar E eles conseguirem trabalhar O fato é que a nossa produção Entrou em contato com a Equatorial E até agora a gente não teve Nenhuma resposta O Luares Divino Se o Vinícius Se ele tentar ligar Pra Equatorial agora Na nossa frente O que será que ele vai ouvir? O que será que ele vai ouvir? Será que ele consegue Fazer esse teste? Ou então eu chamo você Daqui a pouquinho Pra você fazer essa experiência? O Luares falou Se a gente pode tentar agora Ligar pra Equatorial Pra ver qual que vai ser a resposta Você tá com o telefone aí, Vinícius? Sim, sim Vamos tentar então Jornalismo ao vivo Agora são quantas horas? Vamos ver Agora são 11h59 Daqui a pouquinho Pula pra meio dia Boa tarde meu povo Que tá chegando na Record Goiás Tá chegando no Balanço Geral Estamos falando da falta de energia Aqui no setor sul Estamos na pizzaria do Vinícius Desde ontem à noite Nove horas da noite Acabou a energia Voltou Acabou Voltou Meia fase Já perdeu 2 mil reais de mussarela Calabresa Linguiça Ingredientes das pizzas Já ligou mais de 100 vezes Pra Equatorial Até agora não apareceu ninguém Agora tá ligando mais uma vez Vamos colocar no Viva Voz, Vinícius Pra ver qual que vai ser a resposta, hein? Ligando ao vivo Pra Equatorial Tá ali no comando automático Pra ele digitar as alternativas Que ele deseja É aquele caminho longo Que a gente conhece Até chegar em um atendente De carne e osso Que conversa mesmo a língua da gente Aqui é pra anotar o protocolo Lembrando que ele já anotou mais de 100 Então esse é o número 101 Agora vai transferir, hein? Tá dizendo que vai transferir agora Vamos ouvir É só você baixar nosso aplicativo Ou acessar o site www.equatorialenergia.com.br É fácil, rápido Boa tarde, é o Marcos Vinícius Tudo bem? Oi, Marcos Vinícius Tudo bem, Marcos Você pode estar ajudando? É, eu tô aqui ao vivo Com a reportagem Eu queria saber sobre o protocolo Que eu tô pedindo socorro pra vocês Desde ontem E vocês não mandam um técnico Pra resolver Que eu tô sem energia desde ontem Já tive perca de insumos É, é, é Rua 83 É o que tá do cadastro aí Certo, tá um momento Certo, tá um momento Eu tô avisando aqui Oi? Tá um momento Eu tô avisando pro senhor Tá bom as informações? Tá bom O nome contrato do senhor? Marcos Vinícius Inácio de Almeida Eu tô avisando pra contato, Marcos Eu tô avisando agora? Isso, esse mesmo Um ponto de referência próximo? É Ao lado do Afegu Saúde Afegu Saúde Afegu Saúde Afegu Saúde Tá nublado É no prédio todo Tá bom Tá bom então Então tem que aguardar mais ainda, né? Do que eu já tô aguardando Não, mas nesse caso É porque agora Não é nem esperar chegar É porque já é em forma Equipe de conta É quando a equipe Nesse realmente A capeta É o que eu vou fazer O seu conhecimento do senhor, tá? Tá bom então É, o que eu tô avisando Desse contato, Marcos Tenha uma boa tarde E bom final de semana É isso, Aloares A ligação é sempre essa Sempre tá reforçando Que a gente Que já abriu o pedido lá Tá pedindo pra Urgência, né? Nosso comércio Mas fica nisso aqui Que você viu O atendente não tem culpa É claro Mas como é que tem Uma boa tarde E um bom final de semana Com a situação dessa É Desesperador, né? Desesperador O Divino Ou seja O Aloares Ligamos então ao vivo Vocês viram o resultado Ou seja O atendente não deu nenhuma É aquilo que já escutou Várias vezes Já ligou várias vezes Ou seja Tem que aguardar Aguardar Anotou Pediu pra ele anotar Mais um protocolo Que ele já tá com o caderno Cheio ali De protocolo anotado Pediu pra aguardar Você viu Perguntou como é que tava o tempo Se tava nublado Se não tava Ele falou Tá nublado E o problema é que Quando tá nublado É aí que o negócio piora Né, Vinícius? Sim Mas sempre é essa mesma pergunta Está nublado É só no prédio É só no seu estabelecimento Acabou de acabar Agora Ao vivo aqui Ao vivo Agora acabou de fato A energia, Aloares Tava meia fase Tava meia fase Agora acabou de fato A energia Agora até os alimentos Que tão aqui no refrigerador Aqui Tão correndo risco Se não voltar meia fase Em pouco tempo Em breve Vai perder também Essa quantidade Que vocês estão vendo De presunto De mussarela De calabresa E tudo mais Que situação, hein, Vinícius? Pois é, a gente tá aí Querendo trabalhar, né E tá nessa situação aí, né Faixa de... Se perder tudo ali Vai dar faixa de mais de 10 mil reais Ô, Aloares Ô, Aloares, como é que faz, hein, Aloares? Tá difícil Ô, Divino, permanece aí Nós vamos continuar insistindo com a Equatorial Com a assessoria da Equatorial Pra tentar Aí até agora Não nos responderam A nossa produção A nossa produção está ligando Está procurando a Equatorial Por telefone Já decidiu aí Desde as 10 horas da manhã Atenção Quando essa pauta foi decidida Aqui, 10 horas da manhã A produção já começou a ligar Para a Equatorial Quando o Divino chegou De novo O dono da pizzaria Já ligou várias vezes Você viu ali Que pelo telefone Ou seja Não adianta nada É bobagem, né? Ah, chegou? Ai, 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 ai Chegou uma resposta Chegou uma resposta Vai mandar pra mim Pro Divino É Mostra pra gente aí Nesse momento Acabou a energia toda Né, Divino aí Agora totalmente no escuro Viu, Aloares? Somente com a luz do dia Vamos ver Chegou a resposta da Equatorial Então Acabou de chegar aqui No meu telefone Vamos ler então Aqui pro Vinícius Vamos ver a resposta da Equatorial A Equatorial Goiás Informa que o cliente Registrou O primeiro chamado Às oito horas Dessa sexta-feira Diz que você ligou Primeiro Oito horas Dessa sexta-feira Uma equipe da concessionária Está no local Neste momento O Aitá Será que eles pegaram O endereço errado? Ah, eu acho que eles pegaram O endereço errado Está no local Neste momento E constatou Que o defeito Pode ser no ramal do cliente Então não é só No ramal dele É no ramal também Do barbeiro, né? O Divino Técnicos estão trabalhando No local Para corrigir definitivamente Pode falar, Aloares Tenta aí Eu sei que está chovendo Parece que está chovendo Mas tenta ver se você não vê Técnico da Equatorial aí Que a nota diz o seguinte Uma equipe da concessionária Está no local Neste momento Neste momento Olha aí Cadê? Alguém está vendo Ajuda a gente aí Vai lá Mostra a rua Quero ver a rua Amigo, você viu o Equatorial aí? Você viu o Equatorial? Viu não? Você viu o Equatorial aí, amigo? Ninguém viu Ninguém, né? Viu não Não, ninguém viu o Equatorial aqui não, Aloares Olha aí Eles estão no endereço errado O pessoal do Equatorial A produção vai passar de novo o endereço para vocês Mas a nota diz Ô Divino A nota fala que só foi acionado hoje Oito horas da manhã O dono da pizzaria não ligou ontem? O Vinícius Na hora que eu li aqui Falando que ele fez o contato primeiro Oito horas da manhã de hoje Ele já negou de pronto É, Aloares Você viu Não sei se o Divino mostrou a situação que eu dormi ali Mostramos Pois é, então Aí eu estou Desde ontem eu estou aqui Tentando resolver essa situação Entendeu? Não, eles De repente chega uma nota falando que não Que você ligou a primeira vez Hoje, oito horas da manhã Não, não foi Eles estão falando em verdades Eu não preciso vir aqui Chamar a reportagem Mostrar onde eu dormi Igual cachorro Para 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 Eles simplesmente mandar uma nota dessa não A nota é um tapa na cara, né Aloares? Vou só concluir então a nota Porque o assessor teve um tempo, né? Para escrever É um parágrafo só a mais Deixa eu terminar de ler a nota Nos últimos dias Fortes temporais atingiram Goiânia Ventos intensos Arremessaram galhos na rede Prejudicaram o sistema Equipes estão na região Para reconstruir a rede E ajustar falhas A assessoria de imprensa Equatorial Goiás Não tem ninguém da Equatorial aqui, gente Não tem ninguém da Equatorial aqui Então está provado É ao vivo O problema não era só comigo Que eles falaram aí Agora já editou Olha aí Então está provado Aí a indignação do Vinícius, Aloares Apesar da Equatorial falar Que uma equipe está no local Nossa equipe está ao vivo no local E não tem equipe nenhuma Nenhuma ali Ou seja Se a equipe não foi Como é que vai saber? E outra coisa Ele tem vários protocolos Que desde ontem Ele está ligando Mas a Equatorial disse Que só hoje A partir das 8 horas da manhã Que ele começou a ligar Então a gente continua aguardando Se caso chegar por aí Você avisa pra gente Viu, Divino? Porque até agora Pelo menos no local do problema Não tem ninguém Da Companhia de Eletrificação Fica aí Você viu ao vivo Como é que funciona É o desespero Que todo cidadão goiano sofre Todo santo dia Quando precisa De energia elétrica Obrigado, Divino